Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabras Manus com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo, mas antes eu quero falar da Stealth, se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabras ainda ganha no desconto na compra do seu produto, dá uma olhadinha lá, mano, os controles são muito lindos são personalizados, então clica aí no link, né, o site deles, tem alguns controles que eu tenho certeza que você vai curtir e bom, mano, pra começar eu quero falar do Deadpool, isso mesmo, porque hoje, pra quem não tá ligado 3 de abril completa exatamente 2 anos que o Deadpool, né, foi oficialmente liberado no Fortnite pra gente, mano no dia 3 de abril de 2020, né, ele chegou aí na segunda temporada do capítulo 2 uma temporada que muita gente gostou, né, por conta aí do tema dos agentes e tudo mais as skins do Pass também, né, icônicas, e o Deadpool, né, foi uma skin secreta do Pass, é a skin extra que também, né, muita gente curtiu, então tá aí, né, uma data interessante, já faz 2 anos que o Deadpool chegou no jogo, se você jogava na época, comenta aí se você também ficou espantado assim que nem eu, que já passou 2 anos, rapaziada eu juro pra vocês, parece que foi há 2 meses atrás que tava lá o PC do Deadpool a gente fazendo as missões dele, né, quem jogava com certeza vai lembrar do que eu tô falando mas enfim, o tempo passa voando e bom, mano, outro assunto que eu quero comentar é sobre as skins do 7 bom, vocês estão vendo aí todos os integrantes do 7 e uma coisa que eu não tinha me tocado é que agora falta somente uma personagem pra ser revelada pra gente que é uma das irmãs, tá ligado? quer dizer, revelada entre aspas, porque ela já tinha aparecido numa pesquisa feita pela Epic mas somente uma das irmãs, né, chegou, que foi nessa temporada imaginária e também chegou a origem, né, tipo, do nada veio 2 personagens, né, 2 integrantes do 7 temporada passada veio fundação e lá no capítulo 1, né, veio o primeiro visitante, depois a paradigma e por fim ali o cientista, ou o cientista veio antes da paradigma, agora não lembro mas um detalhe que eu não tinha me ligado é que não chegou nenhum integrante do 7 no capítulo 2, né foi só no capítulo 1 e agora no capítulo 3, 3 integrantes já chegaram, né falta somente um de fato pra ser lançado e vocês acham que por conta disso a história do 7 tá perto do fim? tipo assim, né, eles são muito importantes na história do jogo, né, a ordem imaginária do 7 os dois principais grupos aí só que, claro, a história do Fortnite nunca vai terminar mas pode ser que essa história envolvendo o 7, a ordem imaginária pode terminar, tá ligado? no final do capítulo e principalmente agora se a gente analisar quase todos os integrantes do 7, né, foram lançados no jogo pode ser que tá perto do fim, né, claro que não é confirmado mas vamos ver, né, a história do jogo, como eu disse, sempre vai ter porque é uma parada muito legal mas enfim, né, tá aí uma parada interessante que agora falta somente uma integrante pra ser lançada no jogo e, mano, outro assunto que eu separei aqui sobre skin é um vídeo postado no Reddit pelo ReFortuniter ele é um criador 8concept que ele fez, mano, a skin da Erissa que é a skin aqui do Paz de Batalha e da versão de anime na versão normal do jogo, né, sem ser a versão anime no caso e olhem só que da hora essa concept que ele fez ele fez aí em todas as variantes da skin a variante original, a variante, né, que é a mais branca ali com rosa e azul que eu acho muito bonita e também a variante ali meio que azul, né, com verde que dá pra ver no final do vídeo e, mano, sinceramente, a concept ficou esplêndida sensacional, muito bem feito só que, na minha opinião, a skin combinou mais com a versão de anime vocês não concordam? tipo, a versão ali que ele fez ficou legal, né, se fosse uma skin do jogo uma skin bonita, mas eu acho que pra Erissa combinou até mais a versão de anime tipo, eu até comentei que essa versão de anime não é a minha preferida tem muitas skins que eu acho que poderiam ficar mais legais na versão própria do jogo, né por exemplo, o Naruto é uma das skins que eu acho que poderia ficar sensacional na versão do jogo em si porque o grupo do Naruto lá, é tipo eu curti o Sasuke, o Kakashi eu também achei os dois mais legais, tá ligado? mas o Naruto e a Sakura, pra mim poderiam ficar mais legais até na versão original até a skin da Alexa que, se eu não me engano, foi a primeira skin lançada nesse estilo de anime eu acho que poderia ficar mais legal na versão original do jogo mas a Erissa aqui, de fato, né combinou muito bem com a versão de anime mesmo assim, né quero dar os parabéns aí pro criador do concept ficou muito legal a skin de qualquer jeito ali na versão, né digamos que 3D do jogo também mas enfim, né comenta aí se você prefere a Erissa na versão de anime, né que tem no jogo ou se você preferiu nessa concept aqui aí numa versão, né mais 3D, vou dizer assim e já aproveitando aqui que eu falei de um post no Reddit eu quero compartilhar com vocês agora uma parada bem engraçada que um cara postou que é o seguinte ó, ele postou um print aí do inventário dele e ele escreveu que ele não tava jogando Fortnite ainda já fazia alguns anos ou seja, há muito tempo e ele comentou que ele tem todas essas skins na conta e ele não sabe como e ele ficou zoando ali nos comentários que de fato ele ficou alguns anos sem jogar e tem algumas skins do capítulo passado a gente pode ver skins do passe de batalha né, Lara Croft o Neymar enfim, é todas as skins basicamente ali são skin de passe a gente pode ver uma skin gratuita também a Ruby das Sombras e a galera, né comentando que isso já aconteceu, né um usuário, por exemplo comentou que já aconteceu com ele a mesma coisa que ele não jogou durante todo o capítulo 2 e quando ele voltou no jogo aqui no capítulo 3 ele tinha skin do Thor e da She-Hulk na conta, né que foi da temporada da Marvel a quarta temporada do capítulo 2 e ele comentou que ele trocou a senha dele e deu certo, tá ligado acho que nunca mais esse suposto hacker entrou na conta só que são hackers legais, né porque tipo assim foram pessoas que invadiram as contas ali jogaram pegaram skins pro pessoal e deu, tá ligado só ajudou basicamente essa galera que foi um tempo sem jogar porque o próprio dono ali do post, né que publicou ele comentou que mudou a senha e deu certo, tá ligado ou seja o hacker que invadiu a conta dele também do cara ali que eu mostrei o comentário antes foi meio burro, né porque ele invadiu ali a conta jogou comprou skin mas esqueceu de fazer o que todo hacker faz basicamente que é trocar a senha trocar o e-mail que daí sim, né dificulta muito pra pessoa recuperar a conta mas pelo jeito não foi esse o caso esses casos aqui são de hackers legais que é uma super raridade é claro que hacker ninguém gosta mas tá aí então o cara teve a conta invadida e o usuário acabou pegando umas skins pra ele foi gentil vou dizer assim casos raros de hackers legais na comunidade e pra finalizar eu quero falar sobre o progresso aqui da temporada muita gente tá com dúvidas se tá adiantado tá atrasado na questão do nível aqui da season e olhem só o que o Ian Zitz comentou no twitter que já foi completado 18% aqui da temporada ou seja restam 61 dias para terminar falta bastante tempo ainda só que olha só pra você alcançar o nível 200 do passo de batalha hoje você precisa estar no mínimo no nível 41 e se você quer chegar no nível 100 só no nível 100 você precisa estar no nível 21 pelo menos hoje só que lembrando isso aqui é sem contar os desafios se você tá no nível 20 por exemplo e você quer chegar no nível 200 é possível né caso você não completou muitas missões se você não fez nenhuma missão ali que dá bastante XP claro que você tá um pouco atrasado mas o que ele comenta aqui é se você já fez todas as missões disponíveis então se você já fez todas as missões e tá no nível 30 por exemplo você não consegue chegar no nível 200 até o final da temporada tá ligado de qualquer forma então tá aí uma parada interessante muita gente gosta de saber disso comenta aí se você tá atrasado tá adiantado eu como de costume sempre tô atrasado mas eu sempre dou meu jeito a gente pegar nível 100 até o final da temporada que é o meu objetivo é de sempre mas enfim comenta aí se você também tá atrasado que nem eu ou se tá adiantado mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você curtiu aí a concept da skin da Erissa na versão 3D sem ser de anime que a Epic Games lançou sinceramente eu gostei muito da concept mas acho que pra Erissa especificamente combinou bastante o estilo de anime mesmo e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes pra saber também que tem hackers legais que invadem contas compram skins e depois você pode entrar na sua conta mudar a senha e de boa acessar sem problema nenhum então é isso mano Zaquilo abraço e vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui